O governo aceita exigências dos partidos do Centrão. E deve retirar quatro pontos da reforma da Previdência para destravar o andamento do projeto. O vice-presidente da República ironiza o Larmo de Carvalho depois do mentor de Jair Bolsonaro fazer novas críticas aos militares. A função que ele desempenha bem que é de astrólogo, né? Ele pode continuar a prever as coisas aí que ele é bom nisso. Feriado de Páscoa tem o menor número de mortes nas estradas em 12 anos. A justiça decide soltar a mulher que sequestrou o recém-nascido dentro de uma maternidade em Pernambuco. Bebê volta para a mãe 24 horas depois de ter sido levado da enfermaria. Morre a vigésima quarta vítima do desabamento na comunidade da Muzema. Ex-atacante do Vasco, Valdirã, pode ter sido morto por vingança. Motorista de aplicativo atropela e mata lutador de MMA depois de desentendimento na viagem. Massacre no Sri Lanka poderia ter sido evitado. O governo teve que admitir que recebeu informações de um provável atentado duas semanas antes das explosões e nada fez. Uma vez Flamengo. Três vezes seguidas Corinthians. A festa dos campeões estaduais. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma criança morreu e a mãe ficou gravemente ferida ao serem atropeladas durante uma perseguição policial na zona leste de São Paulo. Ainda não se sabe quem atropelou mãe e filho. Se o carro da polícia militar ou se o veículo dos bandidos. Os dois policiais que estavam na ação foram afastados por orientação dos psicólogos da corporação. Está difícil para a vida que foi embora. E há pouco a polícia de São Paulo prendeu três suspeitos do assalto à padaria. Dois homens e uma mulher. A polícia militar também divulgou imagens que confirmam que houve uma perseguição policial na região. O militar aparece na rua e inicia uma perseguição no bairro. Subiu para 24 o número de mortos por causa do desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. Comunidade essa controlada por milicianos. Um lutador de MMA morreu atropelado depois de brigar com o motorista de aplicativo em Belém. Foi encontrado hoje em Mongacuá, no litoral paulista, o corpo da menina Cauane Rodrigues, de seis anos. A família reconheceu a criança que estava desaparecida desde quarta-feira. E a polícia prendeu um morador de rua que confessou o crime. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Estudantes universitários de São Paulo foram surpreendidos pela redução nas bolsas do programa Escola da Família. Este ano, 17 faculdades foram desclassificadas pelo governo do Estado. Igor, ainda não sabe se vai ser. Não existe mais aí, complica, né? O governo do Sri Lanka investiga a participação de uma rede terrorista internacional nos atentados contra igrejas católicas e hotéis de luxo, que deixaram 290 mortes e 500 feridos no domingo de Páscoa. Ainda há risco de novos ataques. Hoje, a polícia encontrou 87 detonadores de bombas no principal terminal de ônibus da capital do país. Um comediante foi eleito novo presidente da Ucrânia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados recomeça amanhã a análise do parecer da reforma da Previdência. Para conseguir aprovar a proposta, o governo está disposto a retirar 4 pontos do texto. Vejam agora que mudanças podem acontecer. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje as declarações do escritor Olavo de Carvalho. Bolsonaro chegou a compartilhar, no fim de semana, um vídeo de Olavo de Carvalho com ataques aos militares, mas retirou o conteúdo do ar. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu... O vice-presidente da República Hamilton Mourão não quis comentar a declaração de Olavo de Carvalho. Os caminhoneiros autônomos estão reunidos em Brasília com integrantes do governo. E quem está lá e tem as informações ao vivo é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. E a reunião ainda acontece? Ou já terminou? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. Já passa de três horas essa reunião aqui. São cerca de 30 lideranças de caminhoneiros que estão reunidas com o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura. Eles cobram que o governo ajude, cumpra de fato, a tabela mínima dos preços dos fretes, o que não vem sendo feito e que acaba piorando com o reajuste do óleo diesel. O governo, os caminhoneiros também reclamam do diálogo e dizem que o governo tem criado líderes que não representam a categoria. Se essas demandas não forem atendidas, dia 29 deve haver uma nova paralisação. A gente continua aqui acompanhando para saber o resultado desse acordo. Raquel. Obrigada, Daniel. E a polícia encontrou o bebê que foi levado de um hospital no Recife, Pernambuco. A criança já está com a mãe. Uma mulher fugiu com o recém-nascido e ficou com ele por mais de 24 horas. 140 estudantes de universidades públicas e também privadas do Rio de Janeiro foram vítimas de uma empresa de eventos. Eles pagaram pela festa de formatura, mas deram com a cara na porta. Na porta da empresa, no centro do Rio... O feriado de Páscoa teve o número mais baixo de acidentes graves e mortes dos últimos 12 anos nas estradas federais do país. Apesar da redução de acidentes e mortes, a irresponsabilidade aumentou. A polícia rodoviária federal flagrou quase mil motoristas dirigindo bêbados. Família. Os radares... Um dado alarmante e que não para de crescer. Subiu o número de vítimas em acidentes de mortos no estado de São Paulo. São 10 dias de dor e de saúde. Uma patinadora transexual de 11 anos ganhou na justiça o direito de participar do campeonato sul-americano na categoria feminina. A autorização foi obtida pouco antes do início da prova. A competição é realizada na cidade catarinense de Joinville. Movimentos firmes de quem se dedica desde cedo. E veja a seguir. O dia seguinte dos corinthianos depois da conquista do tricampeonato paulista. E a gente volta já já. O Flamengo confirmou o favoritismo e conquistou o campeonato carioca. Vice-campeão, o Vasco da Gama decidiu demitir o treinador. E veja agora outros campeões estaduais pelo Brasil. O Atlético... A polícia militar afirmou que essa ação foi necessária porque integrantes de uma torcida organizada estavam cantando gritos de guerra, o que foi proibido por decisão judicial. O uruguaio Gonzalo Carneiro, do São Paulo, foi suspenso preventivamente por suspeita de uso de cocaína. O clube afirmou que só vai se manifestar depois do resultado da contraprova. O jogador não foi relacionado para a final diante do Corinthians, que conquistou o tricampeonato paulista após 80 anos com um gol de Wagner Love no fim do jogo. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.